Fala, galera do canal Meu Bu, mais um vídeo pra vocês que tá ligadinho aqui no canal. Galera, se liga nessa dica. Cetocan... Não. Cetoconazol. É, pessoal. Desculpa aí, tá? Eu sempre gaguejo. É normal. Ó eles aqui, brincando de morder. Mas vamos aqui pra dica. Cetoconazol, 200 miligramas para cães acima de 30 quilos, né, pessoal? Cães adultos aí acima de 30 quilos. Um comprimido durante 21 dias, um comprimido por dia. Pra quê? Tratamento de fungos. E você também pode tá usando aí no local onde tá o fungo, o jucão, ou a pomada, né? Isso aqui já acabou praticamente. Acabou já, né? A pomada. Junto com o shampoo de cetoconazol, que vende em farmácia humana. Já tem dicas aqui da gente no canal sobre fungos, mas foi logo quando o canal começou. Lá no início. Então, seu cão tá com fungos, seu pitbull tá com fungos. Tem mais de 30 quilos, é um cão adulto, um comprimido por dia. 200 miligramas aí de cetoconazol durante 21 dias. Esse aqui contém 30 comprimidos. Eu comprei duas caixas, né? Comprei uma pra Madruga e uma pra Chiquinha. O que é que acontece? Madruga tá com falhas no pelo, né? Chiquinha. Ali na parte do pescoço, né, pessoal? E esse comprimido, ele vai fazer o seguinte, ele vai paralisar o fungos. Ele vai fazer com que o fungos pare de crescer, de se proliferar. Ele vai matar o fungos. Então, infecções fungicidas, cetoconazol junto com a pomada cetoconazol, junto com o banho de shampoo cetoconazol, é tiro e queda, pessoal. Claro que se o cão não melhorar, pessoal, procura ajuda veterinária aí. De preferência, o veterinário especializado aí em dermatologia canina. Dermatologia canina, tá, pessoal? Eu também gosto de usar banhos, né, com a violeta genciana. Passar a violeta genciana ali no local que o cão tá com fungos. Inclusive, já tem vídeos aí, tem vídeo aí no canal sobre a violeta genciana. Também é vendida em farmácia humana. Então, se o cão tá com fungos, tá com o pelo ali falhando, não espera se proliferar pro corpo todo. Não espera o cão ficar, vamos dizer, no corpo todo. Já começou ali uma pequena coceira. Você percebeu ali que tem, sei lá, o cão tá incomodado. Tá com uma falha no pelo. Percebeu que é fungos, cetoconazol também. O cetoconazol, ele vai combater frieiras. No caso, né, do ser humano, combate pano branco. E micoses em geral, né, que fungos não deixa de ser um tipo de micoses, né, pessoal? Então, é isso aí. Essa é a dica de hoje. Cachorro com fungo, cetoconazol aí, no caso de cães adultos. Ah, mas o meu cão tem menos de 30 quilos. O que é que acontece? É meio comprimido de cetoconazol. No caso aí, 100 miligramas, meio comprimido por dia durante 21 dias. Deu banho no cão com shampoo cetoconazol, secou direitinho. Quando secar, passa a pomada. É tiro e queda, pessoal. Já fiz no Madruga. Madruga já teve fungos, quando ele era filhote, na parte do bumbum. Ficou ali todo falhado, né? Aquelas bolinhas assim, todas bem redondinhas mesmo. Sem pelo, e você percebe logo que tá todo falhado. Então, eu fiz um tratamento com cetoconazol. Isso ele tinha em 5 pra 6 meses. Funcionou. E agora eu tô fazendo de novo. E o que é que causa isso? Geralmente, pessoal, geralmente é cães que vivem em local molhado. Ou tem muito contato com água. Dá banho no cão direto. O cão brinca muito com água. Então, ele pode tá desenvolvendo aí fungos. E aí, pomada, comprimido, shampoo, violeta genciana, é tiro e queda. Não deixa se proliferar. Eu também gosto muito do triatox, pra prevenir e tratar sarna. Então, quando eu percebo que ele tá com coceira também, já dou um banho de triatox ali, né? Pra prevenção. E também o que tiver de carrapato, pulga com triatox, também vai embora. Tem vídeo também aqui no canal, dando uma dica aí sobre, eu dando dica aí sobre o triatox. Como é que eu uso, onde é que eu compro. Tem vídeo sobre a violeta genciana, sobre o triatox. Tem vídeos, vários vídeos aí. Cachorro que não consegue defecar. Cachorro que está com dor. Então, vê aí os nossos vídeos, pessoal. Tem várias dicas. Muitas brincadeiras com nossos cães. Muitas besteirinhas também, nossa, aqui no nosso dia a dia. Mas, tem dica também. Dica boa, tá? Então, ó. Estão ali brincando. Vou dar um pause aqui pra mostrar a vocês como é que tá o Madruga. Ele tá bem melhor, sabe, pessoal? Que tava mais... Tava mais sem pelo, ele. Tava até subindo assim pra cabeça dele ali, sem pelo. Os pelos começaram a nascer novamente. Ah, esqueci de falar. Outra coisa que também é bom pra restauração do pelo, quando você tá fazendo esse tratamento aí de cetoconazol, comprimido, pomada e shampoo, banho com violeta também. Você... Banho com violeta é o seguinte, pessoal. Ou você dilui a violeta em água morna, ou você coloca no shampoo do cão e dá banho nele, tá? Tem vídeo aí no canal falando sobre a violeta. E aí, pra restaurar, né, pra ele ter uma restauração mais rápida e melhor, mais acentuada ali dos pelos, ômega 3. Essas cápsulas de ômega 3 que vêm de farmácia humana, pode dar uma cápsula por dia durante 30 dias na alimentação do cão. É tiro e queda. Então, vai matar o fungos com o cetoconazol, né? O fungos vai dar uma paralisada ali, vai parar de se proliferar e vai restaurar o pelo dele com o quê? Ômega 3 e uma boa alimentação, né, pessoal? Sardinha, proteína animal, verduras, tubérculos, não só ração. Tem jeito que dá só ração ao cão, ok, beleza, cada um, cada um. Eu também gosto muito de dar aí comida natural aos nossos cães. Se liga aí como é que o madruga tá. Ou melhor, tá se recuperando, tava bem pior, tá? Pessoal, aqui, ó. Você tá vendo que tá... Quando você bota a câmera aqui, você não percebe não, ó. Tá vendo? Mas de lá pra cá, ó, você percebe, tá vendo? Isso aqui, ó, a Chiquinha tava mordendo ele, tá todo babado. Sai, Chiquinha, a Chiquinha não deixa, não. Então, isso aí, ele tava bem pior, mas tá bem melhor agora. Já passei violeta e tudo aqui, ele tá bem melhor. Então, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Essa é a dica de hoje. Cetacanazol, comprimido, pomada, shampoo, violeta. É isso aí, pessoal. Tamo junto, canal Meu Bu. Diretamente aqui de Maceió, Alagoas, tá? Claro, o que serve no meu cão pode não servir no seu, tá, pessoal? Tem dúvidas sobre dosagem, sobre o remédio. Busca aí o auxílio de um veterinário, né? Especializado em dermatologia canina, melhor ainda. Mas eu fiz aqui com os meus cães e deu certo. Pode dar certo com os seus cães? Pode. Pode dar certo com os seus cães? Não pode. Então, é relativo, né? Depende aí da patologia que o seu cão tem. Você é obrigado a fazer? Não. Foi o que... Eu tô dando a dica aqui do que eu fiz com os meus cães e deu certo. Então, essa é a dica de hoje. Fungos no seu cão. Setacanazol comprimido, pomada, shampoo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. A dica de vocês também, o que vocês usam. Se usa ômega 3 no cão de vocês. Se já deu certo, se deu errado. O que você usou aí quando o seu cão tava com algum problema, né? Alguma dermatite. Tamo junto. Deixa seus comentários, sugestões. Faz maratonas de vídeo aí em nosso canal, né? Vários vídeos. E é isso aí. Madruga e Chiquinha. Canal Meu Bu.